Muita gente acha uma delícia, mas você aí de casa gosta de mel? Para adoçar um chá, colocar sobre uma fruta, panqueca, mingau? Mas pouca gente sabe que para o mel chegar até a nossa casa é preciso muito trabalho para o cultivo das abelhas. Em Cascavel, além da produção com abelhas tradicionais, existem apicultores e apaixonados que se dedicam ao cultivo de espécies sem ferrão. E a dedicação não tem limites, hein? Vale, inclusive, investimento em tecnologia e condomínio dedicado a elas. Esse zum, zum, zum é o assunto de hoje. As abelhas sem ferrão estão conquistando corações. Seu Otávio se rendeu a este amor. Já na entrada da casa dele, encontramos um jardim dedicado a elas. Não tem nada que eu planto aqui que se não é para as abelhas. Inclusive, eu tinha outro tipo de flores que não beneficia, que não tem pólen, que não tem mel, né? Que está nada, essas coisas. Então, eu substituí tudo. Hoje, eu tenho 70 e poucas espécies aqui de flores, né? E nos fundos da casa do seu Otávio, nós descobrimos um projeto habitacional dedicado às abelhas. É um condomínio, de verdade. Conta para a gente, seu Otávio, de onde surgiu essa ideia de um condomínio de abelhas. Ah, isso aí, na verdade, foi um problema que eu tive de doença, né? Daí, eu estava meio estressado, passei meio complicado a minha vida, né? E daí, o meu sobrinho, ele é médico, inclusive de Cascavel, e daí ele falou, tio, não quer mexer com abelhinha? E aquilo foi me despertando a ideia, né? Parei de sofrer um pouquinho e comecei a mexer com isso aqui. Aí, começaram a viajar, comprei as primeiras abelhas e tal. E daí, fiquei meio maluco, né? Quando vi isso aí, meus problemas começaram a desaparecer. A casa do seu Otávio já é quase um ponto turístico em Cascavel. E cada visitante vai para o mural de fotografias. Já passaram por aqui pessoas de várias regiões do país. E todas com um objetivo. Conhecer de perto o que o condomínio tem de especial. São pelo menos 15 espécies de abelhas sem ferrão. E aqui no condomínio do seu Otávio, tem até um sistema de controle de temperatura que foi criado por ele mesmo. O ideal para as abelhas é algo em torno de 18 a 22 graus. Para assim garantir o conforto e também a atividade. Muita gente não sabe. Abelhas tomam água. E por isso, uma fonte todinha só para elas. Celso Dalmolin, que já foi vereador, apresentou projetos dedicados à causa que até hoje estão em vigor no município. O projeto Jardim de Mel trabalha com as abelhas ASF. Abelhas sem ferrão. Que nós estamos trazendo para dentro do município para preservar e cuidar. Tem abelhas que se perderam já com o tempo e estão acabando. E nós estamos recuperando elas. O mel produzido por abelhas de colecionadores, geralmente é apenas para consumo próprio. E agora chegou a hora da experiência. A gente vai testar e descobrir como é que a gente faz para saber se o mel é puro ou não. Vamos lá, Celso, explica para a gente. Com certeza, Fernanda. Vamos conversar com você, Fernanda. Faz uma covinha na tua mão aí, é isso. Eu vou colocar o mel aqui na mão da Fernanda, certo? Quando o mel é puro, ele não abre, ele não escorre igual a água, ele fica fixo, como está aqui. Então, aqui na mão da Fernanda, isso aqui é um mel puro, porque ele fica assim. Descobrimos também que este amor pelas abelhas sem ferrão é contagiante. Bem pertinho do seu Otávio, no bairro ao lado, encontramos o Edivaldo, biólogo e também colecionador. E que aula! As abelhas, de modo em geral, elas têm uma importância muito grande pelo simples fato da polinização, que é um serviço que elas fazem de forma gratuita ao ser humano e que isso garante o aporte de alimento para nós. Então, ela entra dentro de uma segurança alimentar. E a abelha, ela é tida como o organismo vivo mais importante da terra. A caixa, de pertinho, é assim. Esta é a mandaçaia, uma espécie ameaçada de extinção. Aqui está onde a rainha fica, que faz as posturas. Cada celulazinha dessa aqui é uma abelhinha que vai nascer. Então, a rainha fica dentro desse invólucro e a gente está aqui incomodando. Elas podem ver, não estão voando. Então, a abelha é muito dócil, muito indicada para quem quer iniciar a criação, esse hobby que traz tanta alegria para a gente. Dentro desta caixinha, o que parece mosquito é abelha. Essa é a menor abelha do mundo, que nós chamamos de lambiolhos. Pelo fato de, quando o pessoal vai trabalhar na roça ou no mato, o suor acaba atraindo ela, onde ela vem para puxar os minerais. E a produção desse mel é muito demorada? Essa abelha, pelo tamanho dela, pela produzir uma colher de sopa de mel, leva aproximadamente um ano. Então, a gente pode dizer que é um dos mel mais raros do mundo. O Edivaldo me ofereceu mel direto na fonte. E é lógico que eu aceitei a experiência. E olha que experiência única. Mel direto na fonte. Olha só. Vamos experimentar aqui. É para registrar. Vale muito a pena. E olha só. Esse é in natura de verdade. Esse é um mel puro, sem dúvidas, né? Direto aqui da colmeia. E depois foi a vez do repórter cinematográfico Júlio César. Olha a carinha dele. Teve registro também. Muito bom. E aí, curtiu? Curti. Eu falei bem na hora que tem que fazer dinheiro.